Lembrando que se vocês ainda não curtiram as nossas páginas, tá aparecendo aqui, ó, Universo Croft, tá aqui embaixo, tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, tudo barra Universo Croft aí, o nome do usuário. Beleza, pessoal? Lembrando que eu também tenho o meu canal pessoal, que é o NextPlayGames, youtube.com barra NextPlayGames ou facebook.com barra NextPlay... Errei tudo. facebook.com barra NextPlayGames ou youtube.com barra NextPlayGames. Difícil falar rápido, né, gente? Beleza, vamos continuar aqui então. É... Ok. Vamos ver o que vai acontecer hoje, mano. Lembrando que eu não joguei, nunca joguei o Tomb Raider Gold, Tomb Raider 2 Gold. E... O que tem aqui? Você tem esse buraco aqui? E essa versão que eu tô jogando, é aquela versão... Eita, pega. É aquela versão modificada, que chama Conversion Mode. Onde tem a Lara do FMV aí na... Como... Como personagem jogável. Boa noite, Audrey. Belezinha? Boa, Audrey. Eita, pega. Aqui apareceu todo mundo. Cachorrinho bonitinho. Cachorrinho bonitinho. Cachorrinho bonitinho. Eita, olha aqui o cara desafiando a física. Beleza, dois já... Não! Calma! Não fecha não! Não era pra fechar assim, não. Queria explorar mais. Não deixaram. Ai! Mano do céu! Quem pôs esse cachorro aqui, mano? Começou, gente. Começou. 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 Já tô levando susto. Tá bom já o negócio. Ah, o Paulo. Vamos lá. Olha o que o Paulo tá falando. Tomara que tem um veículo nessa fase. Eu vou... Tomara que tem um veículo. O povo quer ver eu me ferrar, mano. Eu acabei de falar no começo da live que o quê? Queira, Deus, pai, que não tenha nenhuma moto endiabrada aqui também. Aí vem o Paulo e me fala isso. Tomara que você ache um veículo. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu usar o método pobre aqui pra iluminar o caminho. O que faz eu não sei, mas eu vou acionando. Opa. Que isso? Pô, minha abelha ali. Mano, eu vou trocar de arma porque eu não gostei disso não. É com essa aqui. Aqueles caras que... Tem que pegar abelha, mano. Da veicultores. Avicultores. Avicultores? Apicultores. Avicultores. É apicale, ó. Morreu. A avicultores. É com a avicultora é quem cria avião. É... Tá, aqui tem um flare. Preciso de flare. Caraca, que nostalgia essa fase. Eu amo muito. Eu não sei jogar ela, Audrey. Pra ficar preso aí, você me ajuda, pelo amor de Deus. Tá, eu acionei isso. Tem aquela porta ali. Deixa eu dar um save aqui, né? Começar com os meus saves marotos. Aqui volta por início, é isso? Vou olhar o cenário, porque eu não conheço nada. Ah, tá, aqui o top de novo. Aqui é da onde eu vim, né? Isso. Olha, filha, olha. Eu quero que você olhe. Aí, eu sabia, Tim? Quem tem aqui? Marcos Xavier, curtiu a live? Seja bem-vindo, meu querido. Beleza? Belezinha com você? Tá, tá fechado. Ali eu já entrei. Tá, vamos por aqui, então. Salvado, por isso que eu peguei o... Red Kit. Eu não quero voltar. E a outra cachorro aqui me assustar. O que é isso, mano? Não tem nada. Se eu sair dali, aquela porta deve fechar. Quer ver? Pedro! Seja bem-vindo, meu querido. Beleza? Curtiu a live? Tá, isso aí é lá em cima. Mas o que é esse lugar? Fazendo um barulho estranho. Cadê o flare? 23 flare? Tá bom, acho que eu posso... Gastar um pouquinho. Ok. Nada. Vai, sai. Tô te ouvindo. Calma, homem. O que você tá fazendo? Viu, hein? Matheus, curtiu a live? Já bem-vindo, meu querido. Beleza? Mano, eu vou lá ver o que era aquela portinha. Porque eu não gosto de deixar a coisa pra trás. E aqui, pelo que eu tô vendo... Tem bastante coisa pra fazer. Pega o flare pra ele apagar, bem na hora que eu pegar. Matheus falou, começou a melhor live. Aí sim, Matheus. Aí sim, aí sim. Matheus tava na live passada, né, Matheus? Eu lembro de você. Com aquele veículo maldito. Aquela moto endiabrada. Dá pra empurrar alguma caixa aqui? Não. Essa. Opa, essa dá. Mas não é pra cá. Vem pra cá. Ué. Por que eu vou empurrar esse negócio então, gente? Vou pra lugar nenhum. Ah, Tomb Raider 2. Não lembro dessa fase. Algum conteúdo extra? Então, esse aqui é o Tomb Raider 2 Gold. Esse aqui é aquele tipo... É tipo uma DLC que tinha antigamente, né? Não era DLC. Mas é uma mini continuação do 2. Que foi lançada. Foi lançada o... O Gold do 1, do 2 e do 3. E do 4 eu também tenho. Mas ele é bem curtinho. Eu estava aquela moto possuída então, cara. Então. Ô, ô. Ah, Audrey. Eu não consegui mexer nas caixas não, filho. Desculpa aí. Aquelas caixas não mexem não. Eu não consegui mexer nas caixas. Que coisa? Aham. Aham. E assim vai até completar os 12 jogos. Então, fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhos. Todos os canais aí do universo Croft. Cadê esse cara que fica gemendo aqui, mano? O que você tem? Ele tá com hemorroida? Fica na boa aí, meu querido. Valeu. Só em vez de procurar o pronto-socorro, não. Fica aqui, gemelo. Só deve dar pra mexer nas caixas depois, provavelmente. Sim, sim, eu acho que sim, né? Dimito suspeito, então, né, cara? Gosto bem esquisito, né? O que aconteceu que eu não vi? Abriu alguma coisa, mas eu não vi. Eu tava lendo os comentários, eu não vi. Vou salvar. Gente, o que abriu ali? Foi uma porta, um teto? O que foi que abriu aqui? Jeb, curtiu a live? Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu pegar a minha pistola padrão aqui. Pra iluminar o caminho. Quem precisa de tocha aqui? Vai aqui que abriu? Meu Deus, mudou o som. Mudou o som, não gostei. Deixa eu voltar. Já vim aqui já, né? Ahn, será que... Não é possível que dê pra empurrar aqui. Mas só tem essa cara desse... Cara desse cara aqui, mano. A cara desse cara. Tudo bem. Com muito conteúdo em nosso grupo, curiosidades e muito mais. Isso aí, Aldrei. Aldrei de Underworld. Por que que é Aldrei de Underworld? Porque o Aldrei só aparece em eventos específicos. Isso aí, se é uma estrela, mas ela já tá colocada? Entendi, não. E dá pra pular ali. Tá. Ixi, lá vem. As galinhas blindadas. As galinhas blindadas do Paulo. Não sei se as galinhas dropassem o medkit, que da hora. Então, sinta-se honrado por eu estar na sua live, cara. Que honrado que... É... Como... Ah, então. Isso eu já li. Tá, beleza. Ah, gente. Que cenário bonitinho, né, mano? Tô gostando. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu já joguei o Gold do 2. Tô gostando. Eu gostei. Meu Deus. Segurei. Mas não... Mas eu deveria ter caído. Gisele compartilhou a live, valeu Gisele, muito obrigado, seja bem vinda. Eita, que cenário grandão. Tá, aqui eu volto. Eita, que cenário grandão. Eita, que cenário grandão. Aham, mas... Aham. Aham. Pelo menos que eles também têm os símbolos comunistas é porque os dois devem ser na Rússia. Provavelmente, né? Ah lá. Ali em cima. Tipo... O clima também é gelado, né? Então... Mal medir. Não aguento jogar na escuridão, não, mano. Não. Não. Oh, minha nossa senhora, você vai usar esse flare hoje? Obrigado. Ah, provavelmente eu não consigo interagir aqui. Acertei desde o principio. O legal é que eles atiram sem mirar e acertam assim. Eles estão atirando lá para a esquerda, né? Você está atrás deles e eles estão te acertando. As balas é teleguiada, só pode ser. Lá vem, lá vem. Ah, eu voltei. Ah, eu volto para cá. Olha, você sabe o que está fazendo? Não, eu não sei. Realmente eu não sei. Eu vou colocar a cabeça. Não. Eu vou pegar os dois estarem gelados. E terem todos esses símbolos. Vou dar uma olhada lá depois. E só a Crystal fazendo referência Da Corneurise, exatamente Onde é que eu vou agora, gente? Deixa eu ligar o meu Tinto de sobrevivência Pra cá eu vou Então não é pra cá Estou ouvindo um cachorro, mano Aqui é tipo Que uma saída E do outro lado Lá de novo Nick, seja bem-vinda Nick curtiu a live Aqui eu explorei tudo Esse barulho, esse ruído Tem alguma fase do Tomb Raider 2 Acho que é aquela do avião Pra cá o bagulho Achei Não me pega, não me pega Aqui, ó Achei uma placa lógica Ai, tem um cara atrás de mim Sai daqui, filho Sai daqui Eu não tenho dinheiro Deixa eu passar, animal Todo mundo dropa alguma coisa, mano Aham Boa noite, Nick Como está, Nick? Dormiu bem, Nick? Aham Tá deixando o item pra trás Ai Nossa, achei que era um O que mais você tem medo, Kalel? Da escuridão Ou da moto O que vocês acham? Da moto, com certeza Aham Achei que ia sonhar com aquela moto, mano Se vocês já jogaram esse jogo E sabem que tem mais level de moto Por favor, não me fale Não me fala, não Porque assim, eu vou ficar muito chateado Se tiver que dirigir outra moto O Eduardo tá falando É melhor usar as armas automáticas Ixi, vai vir inimigo bravo assim? Ah, meu Deus Mais flare, por favor Da moto, com certeza A hora que a moto sumiu Foi, é... É muito escuridão, mano Eu não gosto de fase com... Eu não vejo Pode ver as fases, sabe? Tem um ratinho ali Aqui atrás, aqui eu não vi Alguma coisa Aí, tem item aqui, ó Não tinha visto Põe o Marco Bartoli aí Mas tira essa moto, pelo amor de Deus Mas pelo que eu tava vendo, pessoal Parece que essa jogabilidade Ela tá bem ruim Nessa versão mesmo, sabe? Mas no... Porque assim, eu sempre usei veículo Com o Tomb Raider, ele nunca foi tão difícil assim Ai, meu Deus Abriu a porta da esperança Oi Sica, curtiu a live Seja bem-vinda, minha querida Belezinha Vamos descer Tá, abriu essa porta Mas primeiro Eu vou ver o que Tem a ver com aquele negócio ali Fica compartilhando a live Muito obrigado, gente Marco Broccoli Exatamente Desfixe esse comentário fixado É porque eu ainda quero um bolinho Qual que é o problema? Só porque já foi o aniversário da Lara Eu não posso querer um bolinho Gente, se vocês quiserem doar uma estrelinha A gente tá comprando um bolinho pra Lara Do aniversário dela Passou em branco A gente não fez nada Então quem puder doar umas estrelinhas A gente vai comprar um bolinho Quem não puder pode compartilhar, tá, gente? Não tem problema Tá bom, Lara Também quero o bolo Então, então Mas Enquanto não tem Enquanto não tem A gente tá juntando uns quebrados Não, Lara Ela se jogou, mano Tipo, ela se jogou, né? Não tive nada a ver com isso Olha só Olha só o serviço Ah, tô desenvolvendo minha tese de mestrado Em relações digitais e historiográficas E tô usando a Lara Croft e os jogos no desenvolvimento Tá me tirando do sono Que coisa chique, gente Nem me atrevo a ler de novo Mano, o cara jogou fogo em nós, mano Moço Morreu, né? Droppou esse cara aqui, não é? Aham Ai, meu Deus do céu Matheus enviou 10 estrelinhas Valeu, Matheus Muito, 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 muito Obrigado, meu querido Valeu mesmo pelo apoio, cara Fantástico Sensacional Tamo junto Valeu mesmo A gente tem que A gente tem que combinar, gente Alguma coisa pra quando tiver doação de estrela Entendeu? Doa estrela Eu não tô vendo nada, Lara Doa estrela A gente tem que fazer alguma coisa Vai fazer o que? A dança da Lara Croft Ou não? Sei lá, eu não sei Eu tô sem ideia, gente Vocês me ajudam aí Pega o diacho do negócio Aham Obrigado Minha nossa Preciso ler isso Me manda por e-mail, moço Manda pra ela Manda, manda, manda pra ela A Niki é toda das coisas chiques, sabe? A Niki é rica Rica Ó, eu acho que aquele negócio lá Só tinha isso Daniel Carvalho, voltando ao trampo Vim ver como estavam as coisas Valeu, Daniel Até mais tarde Tão tirando meu couro hoje Ô meu Deus Cadê? Ah, o cara tá ali em cima, mano Nossa Que isso? Ele tá metade dentro da parede Como que você tá aí, cara? Como que você veio parar aí? Poxa, o cara tava atravessado Isso é uma porta, né? A Niki é exclusiva, claro que é Exclusiva Pô, agora que eu entendi, mano Pô, Daniel Aí você me quebra, cara Aham Aí você me erra, Daniel A Niki é exclusiva Poxa Poxa Abriu Mano, deixa eu salvar Nossa, não tô salvando, cê acha? Depois eu morro aí Mais pra frente Começa Minhas pesquisas de campo E eu queria Entrevistar vocês do Universo Croft Pra coletar dados Vocês ouviram isso, Universo Croft? Nós seremos entrevistados Para o TCC Ai, eu me joguei Beleza, isso parou de rodar Agora é pra cá A gente tá muito chique, né? Vamos lá, Ara Vamos lá, Ara Opa, tem item aqui Pega 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 Paulo Ricardo Calma aí, cara Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Valeu mesmo A gente vai comer Acho que a gente vai comprar o bolinho da Lara, mano Não tô nem acreditando, mano Pra cá Não tô nem acreditando Não tenho ele Rato Você já... Já plantou demais Caramba, o rato não... Morre difícil aí, né? Apoio um rato fazer assim e tem um rápido pé calma que calma carnívoro com menos perna da gente tá eu sei onde eu tô? na verdade eu não sei caixas ah tá, eu tô aqui naquele monte de caixa de novo tá, será que tem algum interruptor por aqui? aham por que todo animal que aparece quer matar a Lara? não sei cara, acho que ela tem açúcar porque assim, o ratinho quer dar uma bliscada nela só ou eles não gostam dela mesmo tá, eu acho que eu já explorei aqui demais, não achei nada, nenhum interruptor definitivamente não tem mais nada aqui, nesse monte de caixa lá pra baixo, eu acho que tinha um lugar, não é? ou não não sei eu tenho de... ah, Igor, tô falando, tô achando a Lara muito bonita, então Igor, é o Conversion Mode, é uma versão... não personalizada aqui da Lara, eu me pergunto toda vez isso, por que tanto ódio então né gente? Aldri, pra onde que eu vou Aldri? Pelo amor de Deus Esse cachorro Onde é esse cachorro, mano? Ai, ai Nossa, achei que tinha morrido Aqui, ó Tá dentro da parede, mano Dá umas voltas aqui Pra ver se eu acho onde que eu tenho que ir Ai Aqui eu só acionei isso Tem aquela caixa lá, né, também Mas eu não consigo mexer nela Até o urubu do jogo, meu Eu nunca vi urubu atacar ninguém Meu Deus, piora que é verdade, né Piora que é verdade Até os urubus querem matar a Lara Tá valendo mais nada Acho que eu tô vendo esse cachorro daqui Mano, cadê esse cachorro, mano? Eu nadei ali? Eu nadei ali? Eu vi, eu vi o lançamento das roupas É... Foi postado no Twitter, né? Eu ainda não joguei Com elas, mas eu vi Tem uma porta aqui Que não foi aberta Fechada Não consigo empurrar ainda, mano Essa aqui Essa aqui é uma porra É, essa empurra também Tá, beleza Mano, esse cachorro tá muito aqui, mano Espera aí, cara Não sei Vou ter que chegar ali De algum outro jeito Fernando Curtiu a live Seja bem-vindo, meu querido Beleza? Seja muito, muito bem-vindo Essa porta Pelo jeito Ah, isso aqui abre Quando o flare Ele atravessa Assim, ó Porque a porta A parede é falsa Tá, mas eu não sei Pra onde que eu vou agora Pra cá Pra cá Eu já vim dez vezes, gente Diego Guilherme Curtiu a live Seja bem-vindo Meu querido Beleza Ai meu Deus Ah, obrigado Eu achei alguma coisa Será que eu não tinha vindo aqui ainda Pega Ai moço Pera aí, moço Pera aí, calma aí, moço Moço Volta aqui, moço Ah, vamos ligar esse trem Abre uma porta Agora aqui Tá, tô ferrado ainda Eu não sei quantia Quando eu acho que eu achei uma saída, não Vou ter mais gente aqui Calma aí, moço Calma aí, moço Ai, eu vou morrer Não Mano Cadê o item? Aham Aham Estrelinha vermelha Sabe o que significa, né? Deixa eu ver o que que Por que que o jogo Ele Destacou aquela parede Ah, porque ele abriu Achei o cartão vermelho Oh, Aldrei Pelo amor de Deus Né, Aldrei Eu sei que tá faltando Um cartão vermelho, né? Peguei na porta ali E eu também sei que eu achei o cartão Tava com o moço Tava com o tio ali Oh, cachorrinho Ai, tem outro Mano, eu me assusto Com esses pixels, mano Mano, não sei se assustam assim Neste jogo, mano Nossa Tá tirando, Kalelo Vamos iluminar o caminho, gente Vamos gastar flare Olha Ouro Ouro de tolo É o nome da fase, né? Ouro de tolo Ah, eu tô aqui em cima Tá, deixa eu dar um save Vamos jogar agora É o Dan que imita cachorro? Sim, é o Dan que imita cachorro, gente Ele faz certinho Ele imita certo em cachorro, gente Assim, os cachorro daqui, né? Porque assim Se eu imitar cachorro mesmo É uma desgraça Mas não É os cachorro daqui Ele faz certinho Não, eu faço muito ruim Ele faz muito melhor Obrigado Vixi, lá vem gente gemendo, mano Que que essa gente tem? Não sou enfermeiro, não Oi, mano Eu ver alguém assim na rua Eu chamo o resgate Que não tá bem Não tá bem, não Eita, pica Cadê? Tinha alguém jogando Ah, era você? Tem que ouvir alguém jogando umas gifes Não morre, não? Ah, beleza Eu não consigo acertar vocês por causa da grade Mas vocês conseguem Boa 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 Quora e design Lógica pra quê, né? A gente ali Tomb Raider sendo Tomb Raider Matheus falou Aí você faz tudo isso E no final Era só empurrar aquelas caixas no começo Pra passar de fase Típico, né, cara? Típico, bem típico Esse fogo 2D Que tudo vê as Que tudo vê as imagens do fogo Separadinhas Vindo na sua direção E tal Ai, minha nossa senhora Pra cá eu não subo Pra cá eu vou Olha lá Olha lá o povo Que precisa de atendimento Apareça Apareça Sério? Que não dá pra pular aqui? Ah, tem que dar Tem que dar Ai, filha Você consegue Só pulou Coisa pior Aham Mas tem gente Em todo lugar Aqui Não sei Volta lá Pegando fogo Exatamente Calma Mano Gente, o que aconteceu? Galinha blindada Socorro O que rolou então? Eu apertei um botão aqui Que mostrou O meu mapeamento De controle Nossa Aham Não, eu tô achando arma Tô achando arma Tô achando munição Tá uma beleza Peraí Vai, só uma janela Não tem nada Vou descer Pronto Deixa eu salvar Depois do rolê E pensar que naquela época Os dois primeiros jogos Foram revolucionários Então eles foram E... Assim, foi Eles foram meio que pioneiros Né, cara Em trazer Um jogo 3D E assim Tomb Raider não é mundo aberto A gente sabe disso Mas Embora as fases Sejam lineares Essa exploração Que você tinha É... Na época Era uma coisa Revolucionária Era uma coisa Não sei Por que que eu levei dando Era uma coisa Impressionante Não é? Ué, isso aí Deveria rolar, né? Por isso que me deu dano Mas não rolou? Meu Deus Voltaram os apicultores Medkit Pega Um apicultor Não, apicultor Mano Nem dá dano Isso aí Volta E agora, mano? Que isso? Vaza 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 Não era bem Isso pra fazer Mas... E agora? Peraí, gente Onde é que eu tô? Mas... Eu achei item Peraí, gente Não é bem Não é? Não é? Peraí, gente Peraí, gente Agora é hora das automáticas, isso aí é uma boa ideia. Só quero um lugar seguro pra... Vai, 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 vai. Mano, mas quem pôs esse buraco aqui, mano? Pelo amor de Deus. Ah, isso não é justo. Atira nele. Obrigado. Ai. Vem. Tem outro aqui. Eu tô bem. Beleza, eu vou armado agora. Não quero nem saber. Vou já me armar desde aqui. Vamos treinar com o Ratinho. Nossa, vai ser muito show, mano. Vou pegar item, não vou pegar nada. Vou diretão, mano. Eu levo susto, gente. Desculpa aí, eu levo susto mesmo. Vem. Próximo. 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 Pronto. Pronto. É assim que se trata um apicultor. Cadê o cara? O cara, ele não vai spawnar. Ele vai spawnar só quando eu tiver ali. Ai. Não, ainda pegou. Se... Para de pular vai pro Riacho. Vai pro Riacho. Oh meu Deus, vou gastar meus medkits de novo. Vai pro Riacho. Pelo amor de deus. Obrigado. Bom, eu gastei um medkit e um daquele Lara grelhada Tem que ter churrasco junto com o bolo, boa Gente, vocês gostam de bolo? Bolo do que que nós vamos fazer, gente? Eu gosto de leite limpo com morango Nossa, mano, leite limpo com morango Muito bom É aquelas cascas de chocolate branco, sabe? Perfeito Que isso? Veio três apicultor me matar E o barril me assassina, mano E o barril consegue Como que o barril me matou, mano? Eita, pega Eu encostei no barril, mano Esse jogo me surpreende Meu Deus, mano Meu Deus, mano O barril me matou E ele nem rolou Vocês acham que ele veio rolando? Não Não veio Parabéns pro barril, ó Ótimo você Parabéns Show Se tiver barril em casa E joga fora Que não é confiável Ah, vai Eu não zapiculo dois Ai meu Deus, vamos lá Olha o ratinho Tá, tem mais um Lembrar de salvar agora Rafael Silva, curtir a live Seja bem-vindo Pronto Pronto Beleza, gente Vou salvar agora, né Porque Vai que Vou pegar os itens aqui Rapidinho Isso, Lara Se você tá mais perto do outro Você foi pro outro Vai Boa Pronto Feito Talvez Talvez Aqui é onde eu tava Ali são os barris assassinos Tem lugar ali em cima Pô, mudou a música, hein Hum, tem uma porta principal Ai, tem um esqueleto lá embaixo, mano Esqueleto Carne de primeira Acho que é o fim da fase Acho que é o fim da fase Aham, aham Deixa eu pegar o user aqui Uses Quer olhar, por favor? Obrigado Beleza Beleza, tem nada dos dois lados Gente, tem o nosso Ah Eu não Não tenho o link Audrey, você tá aí, Audrey? Audrey, se eu tiver aí Manda um Manda um joinha E aqui, gente Pra onde que a gente vai Aqui Tá O negócio é por aqui Então Audrey, põe o link do Discord aí Por favor Gente, o Audrey vai pôr aí nos comentários O link do Discord Se vocês quiserem jogar com a gente Falar com a gente Enfim, a gente tá sempre lá no Discord Jogando, além de Tomb Raider Outros jogos também Se vocês quiserem Entre no servidor E depois a gente conversa lá Tá, eu Aqui eu vou cair Morrei Ali também Sei lá, eu vou pular Vou pular Sem olhar para trás Tudo mesmo Oxi O que que foi isso? Taísa, curtiu a live? Deixa bem-vinda Desce aqui, vamos Desçam aqui O Audrey vive em Underworld Quando ele vê a luz Ele fica meio confuso Tá, gente Vocês têm paciência Taísa, seguiu o canal Seja bem-vinda Taísa Bem-vinda A família Do Universo Croft Ai, quase Lá vem Lá vem Isso é uma escada? Mano, eu tô achando Que isso é uma porta Cara, isso é uma escada Beleza Vamos lá então Acho que não era bem isso Pra fazer, né gente Tá, pra onde que eu tenho que descer Isso aqui Meu Deus Tem que pular, né? Pode ser Vocês viram o sangue dela, né? Vocês viram, né? Ó, cagadas Muito cagadas A Nick tá falando Tombe 2 Tem os efeitos mais memoráveis Da série clássica Efeitos Tem muitos efeitos Agora sim O... Não sei o que efeitos Você tá se referindo Nick Que tipo assim O... Ué, acabou? Acabou, gente Acabou A sua que eu nem vi E... Acabou Efeitos Efeitos